Muito bem, voltamos então para o segundo bloco da TV CDL desta semana. Mais uma vez a gente reforça, portanto, a informação, como você já está acostumado, às 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira, nós temos aqui o TV Agreste, o Jornal Agreste, com as informações através da InfoTV Web. E o nosso programa está em um horário agora diferenciado, começando, portanto, às 8 horas, tá bom? Esse é o nosso compromisso semanal. Vamos, portanto, retomar a nossa conversa no programa de hoje, conversando e recebendo aqui em nossos estúdios o Francisco Sarinho, ele que é o diretor da Faculdade Maurício de Nassau, Unidade Garanhuns, e também o Jean André Nogueira, diretor da CDL Garanhuns. Francisco, você falou no bloco anterior a respeito dessas parcerias que estão sendo consolidadas com a Faculdade Maurício de Nassau. Com a CDL especificamente, é uma parceria bastante interessante que vai, inclusive, proporcionar descontos nas mensalidades. Como é que vai funcionar essa parceria? Bem, essa parceria vai funcionar como um convênio, um guarda-chuva, que vai contemplar e beneficiar todos os funcionários das empresas. Então, vamos lá. Vamos, vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau.